Olá meu povo, estamos de volta com Prince of Fersia, o rei caído. Então a gente vai voltar para a fase do olho ali, que quando a gente estava fazendo, ela bugou aí, eu peguei e fui fazer a outra aqui, peguei o rubi e abri o portão. Então, a gente já pode ir para lá, mas o importante é a gente desligar os olhos ali, então vamos lá. Ah, eu acho que... Essa aqui é muito grande, essa... Esse inimigo é muito poderoso, quando está prestes a atacar seu peito, brilha, o príncipe não pode bloquear os ataques dele, mas pode se esquivar. Use a magia de Zao e esfregue o peito do inimigo para congelar. O príncipe só pode atacar quando o inimigo... Então, acho que quando ele atacar a gente tem que... Como é que fala? Quando ele atacar a gente tem que... É... Disparar que nem doido com o Zao nele. É... É... ... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, ele cai fácil, mas a gente perde muita vida com isso. A CIDADE NO BRASIL 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 Tá vendo que eu falei que é chato, cara? Ae, pera aí, esse mané Essa merda aqui, além de ser difícil congelar Como eu falo? Além de ser difícil congelar, é muito rápido que ele volta Ah, tomou dano? Eu não gosto da cara daquele troço ali Tipo, eu apertei pra ele... Ah cara, isso aqui é muito chato, cara Não mostra, mano Não, seu... Ai, que merda Ai cara, é chato isso Ele... Ele... Como é que fala? Esse tempo que a gente perde Aqui ó, só que antes de eu mudar eu tenho que... Agora eu não sei de qual lado vai pra que lado Corre meu filho, corre Ae, tão quase junto Agora o que sacana nesse jogo é que tem chance... De eu apertar esse negócio e vim pegar ele E esse troço desativar e eu ficar preso Já aconteceu isso, bugou uma vez E eu tive que... E pior de tudo, eu consegui concluir a fase Mesmo com a fase estando bugada Mas foi difícil Ai, agora é... É chato... Eu achava que eu tinha que subir aqui Mas não Eu tenho que fazer a magia do Zaw Rebater nesse negócio Ae, foi de primeira Eu vou deixar oito E aí Eu vou deixar oito Ah, não é uma coisa bosta! Ah, que merda de príncipe, cara! Não dá pra gente evitar, o Zao ele... Porra, que príncipe de merda! Não, era pra ele fazer isso aqui! Ah cara, o Zao ficou zonzo! Filha da puta de príncipe! Não é pra você se colocar em perigo não, animal! O Zao quando ele tá assim, ele... Ele... Fica inconsciente! Só que quando piora, ele vira inimigo nosso! Ah, a corrupção está piorando! Não posso lutar por muito mais tempo! É agora o momento certo pra ancestral ajudar? Olá ancestral? Não, não é ninguém além de nós! Conte-me sobre essa garota, essa Helica! Por que luta contra a Arimã? Ela governava a Cidade da Luz! Casa de Arura e prisão de Arimã! Eu acho que eu já falei isso aqui da outra vez! Passava outro mesmo destino! Tá bom! Isso aqui eu acho que eu já fiz! Quando eles querem mostrar que ele não liga, Mostra de trás com a mãozinha assim! E... Vai na frente! Opa! Ainda... Eu não sei o que a gente ganhou... Isso aqui pode parecer que é um negócio, mas a única coisa que eu fiz foi aumentar a vida! Mas eu não estou imortal, infelizmente! Babaca! Ah, vai cagar, príncipe! Porra! Ele pode estar com a vida que for, mas se ele cair no espinho ele ainda morre! Era para ele correr e... Pular aqui! Ae! Curado! E salvo! Ae! 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 Cara, isso aqui é uma coisa chata, porque quando você vem pra cá, o negócio muda onde está a sua posição da caneta. Um espacinho pra frente, pra quando eu trocar de negócio, ele, como é que fala, já esteja mais perto pra correr. Cara, é isso que me irrita, tipo, você tá passando o negócio e não vai. Ah, filha da puta. Cara, eu não tinha feito essa merda aqui antes, acho que se pegasse já era. Ah, que coisa chata, cara. Ah, filha da puta. Tá, e agora? Ah, aliás, acho que ainda tem que acertar ali, ó. Ah, filha da puta. Ah, filha da puta. Ah, filha da puta. Estirar. Eu quebrei, mas ele não voa Pô, to bem... não, ainda to na metade Ah, ruim que se eu errar aqui vai tudo de novo O príncipe chega pulando, acho que eu vou... acho que eu tenho que ir com o príncipe lá Filhão da puta, ele vai pular na hora que a... ah cara, vai se fuder, vai tudo de novo Porra de príncipe cara, vai pular na hora que o... ah, vai se fuder, vai Vai pular na hora que o... o negócio vai disparar Ah, vou ter que correr de novo daquela... ah cara, vai se ferrar Vai meu filho, vai pra frente Pô, e foi muita cagada eu ter conseguido escapar de primeiro daquela serra Ai, congela Ai, que filho da puta cara, porque que ele não pula Cara, ah, vai se fuder esse príncipe também cara, eu aperto... aperto pra ele pular e não pula cara Ah, saco Bosta de frio do mouse também cara Cara, se eu clico no negócio, é pro filha da puta pegar e pular já, mas não O idiota foi e se segurou, ah cara, vai se fuder cara Ah, tem uns comandos que puta merda Se você clica na... num canto, ou imbecil... Vem, idiota Sobe imbecil Oh, é por isso que você morre Que idiota, cara Não sei por que ele largou o negócio Ah, dessa vez o negócio Não mostrou Bem, a coisa boa é que o Coisa boa é que o negócio pelo menos Ele dá um tempo maior Para usar o passar E aí E aí E aí E aí E aí E aí É aquela coisa Que a porra do príncipe Então, se ele tiver com o Zaw O Zaw simplesmente cruza o negócio Vem, seu animal Dá um porra de um check point, né? Depois de tudo isso Oh, valeu, né? Obrigado Cara, olha onde é que a gente ainda está É foda, você tem que jogar o jogo com a caneta Mais você controla os poderes do Zaw com controle Deve ter luta, cara Deve ter luta agora Pela luta Ah, não Se o bicho não Cara, vai se foda, cara Porra, cara Se mexe, seu príncipe de merda Filha da puta Vem certinho Na cabeça da porra do príncipe E esse merda Não pode Esse merda aí Não pode Como é que fala? Se mexer na hora que a gente aperta Se mexer na hora que a gente aperta Essa aqui eu acho que é bom Ah, se tem que dar pra pular também Filho de uma puta Ele tava Cara, o check point é ali, cara Vai se foder Ah, cara Por que ele faz isso? Vai se ferrar Nossa, que bug Olha como é que ficou O negócio Eu não sei se eu chegar aqui, cara De novo Ah, vai se ferrar, vai Ah, é bom que congelar ele é mais fácil Do que congelar aqueles negócio As porcariadas lá Que a gente tinha que congelar Tá, tá aí Liberei o negócio Mas, e aí Como é que eu quebro essa pedra? Filha da puta Tem tempo aí pra algum lugar Desce, seu bosta Desce, seu bosta Mas Tá aí Ah, mas a gente tem que destruir o olho Senão Se não destruir o olho Não libera Tem ainda uma barreira Aqui Ah, mas tá aí Nossa, mas tá aí Cada vez que a gente vem pro mapa Salve Então, tá salve Mas tá aí Meu povo Esse é o nosso episódio De hoje Conseguimos aí Finalmente destruir esse olho Falta um olho só Pra liberar Eu acho que aquele É o seu bosta final Mas a gente continua No próximo episódio Então, até lá Tudo de bom E fui